Você sabia que hoje é o Dia Mundial da Água? Não sabia? Então, hoje é o Dia Mundial da Água e ela tem uma grande importância na vida da Igreja. É um sacramental. A Ana Luíza, lembra dela? Ela conversou com o Padre Everson. Lembra dele também? Saudades, né? O Padre Everson de Faria Mello, missionário redentorista. E a Ana Luíza falou com o Padre sobre o sentido da água em nossa vida cristã. Vamos acompanhar essa conversa. Olá, devoto e devoto evangelizador. Hoje aqui é um momento de catequese, de evangelização. E agora eu vou conversar com o Padre Everson, esse que é um padre muito querido para nós. E a gente vai falar de um assunto muito importante, a água benta, que é usada em diversos momentos, principalmente nas celebrações na Igreja Católica. Então, para começar, Padre Everson, eu queria que o senhor falasse para as pessoas qual é o significado da água benta. Na Igreja Católica, e não só na Igreja Católica, mas o que nos interessa, nós temos dois tipos de celebrações. Uma celebração litúrgica e outra celebração paralitúrgica. As celebrações litúrgicas, é a missa, a celebração do batizado, é a confissão, enfim, são aquelas celebrações que são regidas pelas normas e também tem uma definição, são os sacramentos. Se nós temos sacramentos, nós temos também uma palavra muito bonita e muito importante a gente guardar, os sacramentais. Se o sacramento, os sete sacramentos, nós sabemos, nos dão a graça de Deus, os sacramentais, todos eles, todos os sacramentais que nós usamos, o sinal da cruz é um sacramental, o ajoelhar-se é um sacramental, o uso da água benta é um sacramental, também está localizado nessa dimensão da graça de Deus. Padre, a água benta, ali no momento de alguma celebração, ou em outros momentos também, como o senhor explicou para nós, ela nos aproxima ainda mais desse Deus? Maravilhoso, amoroso. É uma dimensão muito bonita, você colocou, nos aproxima de Deus. Eu acho que nós precisamos, na vida, fazer uma experiência constante de saber que Deus quer que nós nos aproximemos, porque Ele se aproxima de nós. Então, a hora que nós nos aproximamos de Deus, deixamos que o amor dEle tome conta de nós. E a água benta tem um símbolo tão bonito, porque a hora que nós somos aspergidos, ou tomamos a água, ou aspergimos o nosso carro, aspergimos a nossa casa, enfim. O que significa isso? É a presença amorosa de Deus transformadora. É um instrumento de evangelização, com certeza, padre. E como o senhor falou, também até nos conforta, né? Eu fico muito impressionado, sempre vejo assim, que nós damos a bênção da água, de uma maneira geral, mas normalmente, tem uma pessoa, duas, três, outra, com algumas garrafas de água benta, e fala, padre, abençoe essa água, que eu vou levar para fulano que está de cama. É a presença confortante de Deus. Eu quero te agradecer por essa entrevista, tenho certeza que o testemunho do senhor, enquanto padre, que está aqui, como o senhor falou, nas novenas diárias, e principalmente quando lota, é muito lindo ver os devotos, né? Sendo ali, nesse momento de entrega, e participando desse momento tão importante, que é a água benta. E é tão bonito, Ana, porque não é um momento mágico. As pessoas têm consciência que não é um rito mágico, mas é um rito de amor. E é um relacionamento, não de alguém que tem medo de Deus, e precisa fazer algo para acalmar a ira de Deus. Não é. É um relacionamento de pessoas que se sentem filhos e filhas. Então, queridos irmãos e irmãs, falamos do sacramental hoje, de um modo especial, da água benta. Mas eu gostaria de lembrar o sacramento sacramental da benção, da benção de Deus. Por isso, eu gostaria de, nesse instante, pedir, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de nós, e conosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Amém.